Eu quero falar de uma senhorinha corajosa. Eu não teria essa coragem que ela tem. Eu também tô aqui de boa. No solo... Eu gosto de ficar segura. Chegou a hora de se inspirar com a coragem dessa senhora de 91 anos de idade, que pediu para o filho, assim, um presente meio inusitado no Dia das Mães nessa sala. Porque ela aventureira, né? É. Ela provou que idade é só um número e que nunca é tarde para se viver um sonho. Bora ver. O que você deu de presente para sua mãe nesse dia tão especial? Talvez um perfume, uma bolsa, quem sabe uma roupa? Agora tenta imaginar qual seria o presente perfeito para uma senhora de 91 anos. Olha, eu acho difícil vocês acertarem, mas eu vou dar uma dica. É um presente das alturas. Gente, chega de suspense. O Henrique hoje vai presentear a mãe dele, a Marília, de 90 anos, com um voo de paramotor. Eu estou aqui com o Henrique, o filho, olá Henrique, da Dona Marília. A Dona Marília já está ali, olha, sentadinho, observando os voos. E ela não sabe, gente, que ela é a personagem principal dessa reportagem de hoje. Ela está achando que a gente está aqui cobrindo o evento. E aí Henrique, conta para mim como que está o coração nesse momento e por que você decidiu dar esse presentão para sua mãe? Nath, eu acho que foi assim, eu comecei a voar e comecei a contar para ela dos voos. E ela tem curtido bastante todas as filmagens que eu faço. E ela chegou a comentar comigo. Ela é bastante aventureira, bastante corajosa. E ela falou assim, vamos voar, mãe? Ah, um dia, vamos ver se eu voo. E aí hoje eu a chamei para poder curtir o evento, só para me acompanhar aqui. E comecei a falar um pouquinho para ela sobre a possibilidade de voar. Então ela está curtindo ali, já colocou o capacete, curtiu o capacete. Agora vamos ver, vamos experimentar daqui a pouquinho, saber se a gente vai voar ali ou não. Você voou há quanto tempo, Henrique? Sou novo, eu voo já quase um ano, uns oito meses somente. Não bateu medo nenhum momento assim de pensar, nossa, minha mãe já é uma senhora, não? Nada, ela é muito mocinha, ela é aventureira, vixi, ela faz de tudo. Ela é muito ativa e corajosa. Então eu acho que ela vai curtir bastante, vai ser um evento para ela guardar para sempre. Você acha que vai ser um momento especial para vocês dois? Com certeza, com certeza ela vai curtir muito e eu também, né? Eu também vou estar no ar, eu vou estar acompanhando ela. Eu e tenho meu filho também que já está no ar e ele já deve estar acompanhando daqui a pouquinho, ele vai acompanhá-la também. Agora olha ali, gente, ela está ali, é o neto? Meu filho. Agora, vamos lá, porque o Henrique vai dar notícia para a Marília de que ela é a personagem principal dessa reportagem e eu quero só ver a carinha dela, a gente vai acompanhar juntos, vamos lá, vamos lá. Mãe. Oi. Hoje, eu trouxe esses meus amigos aqui, porque hoje a senhora vai voar junto comigo. Então o pessoal quis gravar. Que é a expectativa da senhora. Eu estou aqui esperando para sentir uma emoção nunca sentida, né? E pelo espaço, volume e atenção que cada um mostra em seu aparelho para poder verificar e se está tudo bem, me deixa em segurança. Agora sim, família reunida, que a Marília, né? O neto, Henrique, a esposa do Henrique. E aí, Marília, você sabia que hoje ia ter reportagem sobre a senhora? Não, não. Reportagem sobre esse evento, para mim, foi novidade. Foi surpresa. Foi surpresa. Agora, eu quero saber se em algum momento, quando o Henrique começou a voar, a senhora ficou com medo? Sempre, sempre tive muito receio e ficava muito preocupada. Agora, estando aqui, sentindo a preparação de todos, eu me sinto mais segura. Tem coragem, então, de voar? Vou experimentar. Tomara que dê tudo certo com os meus problemas que eu tenho de saúde. Mas eu acho que vai dar tudo certo, porque eu estou bem tranquila. Olha, que coisa boa. Eu quero saber se a dona Marília sempre foi aventureira, ela gosta dessas coisas diferentes, ou vai ser a primeira experiência, assim, fora do comum? Não, eu já tive várias experiências, assim como passar, fazer uma viagem, ficando 17 dias em mar aberto. Ela gosta. É, gosta. Eu gosto dessas aventuras. Desde que meus pais começaram a voar, e meu irmão e tudo mais, ela sempre quis voar. Ela sempre falava, e que dia que você vai me levar, e que dia que você vai me levar, e hoje a gente está aqui fazendo essa surpresa para ela, né? Muito especial. Eu senti que isso foi mais uma homenagem à mãe que eu sou. Uma mãe maravilhosa. Exatamente, né? Maravilhosa e corajosa, aventureira. E vamos nós, né mãe? Está preparada? Estou. Gente, olha só, já está quase tudo pronto, tá bom, para o momento aqui do voo da Marília, a expectativa é muito grande, o coração está batendo forte. Não, está tranquilo, tranquilo. E aí, falta o que, Henrique? Agora a gente vai ter que decidir como é que a gente vai levar ela para lá, devagarzinho, né? Ela tem que andar devagarzinho até lá, ou senão o carrinho vai ter aqui, e aí a gente vai instalar as câmeras para poder filmar de leitinho. E aí o Eduardo vai colocar o capacete para a gente ir conversando, trocando conversas no voo. E foi assim, se apoiando no filho e no neto, que Marília chegou até o paramotor. Estou aqui agora com o Joseni, o Joseni é piloto de paramotor, ele que vai também acompanhar agora aqui a dona Marília, nesse primeiro voo dela se apresentar, hoje em dia das mães. Joseni, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, você estava me explicando aqui que ela vai andar de paratriker, que é uma modalidade do paramotor, é isso? Isso, o paratriker é onde o passageiro tem a opção de voar também, né? A gente chama de voo de instrução, e também é onde nós aplicamos o voo para quem ainda não conhece, até que deseja fazer o curso, voar um dia, a gente voa nesse equipamento. Vai ser um voo muito tranquilo e é muito seguro, desde que você esteja com as aeronaves revisadas, as asas novas, e o piloto tenha muita experiência. Agora falta menos do que nunca, e aí, bateu nervosinho ou ainda está tranquilona? Estou tranquilona, muito bem, e na expectativa só de soltar. Qual é a idade do passageiro que você levou durante o voo? A maior idade e a menor idade? Essa é a maior idade. A menor idade, dois aninhos, acompanhado dos pais ali, né? A gente também faz voo triplo, que é piloto, e dois passageiros, então nós já voamos com uma criança de dois aninhos. Dona Marília, vai desistir, não? E a emoção é para a família toda. Olha aí, vocês estão vendo um emparelhado, alinhado ao outro, a Dona Marília, o Henrique, o filho e também o Neto, voando assim bem pertinho. É muita emoção. Foi lindo ver esse pôr do sol, que só mesmo um Deus perfeito pode proporcionar. Foi muito lindo. Muito obrigado a todos vocês que me proporcionaram essa experiência inédita. A gente queria te entregar esse presente aqui em nome da Record Brasília, desejando também o Feliz Dia das Mães, porque eu acredito que a senhora representa o que as mães são, né? É corajosa, toda mãe é corajosa, porque de cada filho vem uma surpresa. Gostou? Gostei muito. E esse pôr do sol maravilhoso, hein? Mas você está de luva, né? Aí você não está de luva, não? Não. Não te der luva? Não me der luva. Ai, meu Deus. Gente, que privilégio ter acompanhado esse momento. Foi lindo demais. Quero saber, Henrique, escolheu o presente certo para a sua moizinha? Acho que sim, Nath. Acho que ela curtiu um bocado. Eu nunca vi ela gritar tanto lá no céu, né? Achar que voou 10 minutos, voou mais do que meia hora. E mostrando que o tempo lá em cima também voa, né, mãe? Muito bem. Isso mesmo, pensado, bem pensado. Henrique, eu adorei. Gostei demais. Amei a oportunidade que você me deu. Agora você pode contar para todo mundo que voa, né? Que coisa boa. Queria, então, desejar um feliz dia das mães para todas as mães. Parabéns. Muito obrigado a todos também. Obrigada a vocês. Que família linda. Obrigada, viu, gente? Valeu, gente! Eita, que imagem bonitona ali do pôr do sol, né, cara? Parabéns para a senhora, parabéns para essa caragem. Pode me chamar aqui, eu não vou, tô de boa. É, e que ela continue realizando todos os sonhos. E tô favorável aqui, viu? E saiu feliz da vida lá. Valeu a pena demais.